Salve, salve, galera! E essa é louco por ônibus. Hoje aqui na cidade de... no Galo Bela Vista, que eu acho que é Oliveira, Minas Gerais, se não me engano, nada. Tá, agora são exatamente duas horas e seis da manhã. Mostrar a movimentação dos olhos pra vocês um pouquinho. Daqui a pouco se guia viagem. Voltando lá de Pará de Minas. Aí, ó. Aí, ó. Galo Bela Vista. O Real Expresso. Vai ter um fixo bus da Damantina. Paiatur. Cometa. Cometa. Levare. E o São Cristóvão que eu tô. E é isso aí. Primeira vez que eu tô... passando uma parada aqui. Estamos aí. Olha lá, olha lá. Passando, ó. Dois gontinhos. Olha aí, ó. Ai! Hum! Hum! Olha lá. Vamos ir Vamos ir em São Paulo, aquele NBU Da União Está indo para São Paulo É isso aí Está frio Está frio Está frio Olha aí Olha aí, o Levari Belo Horizonte para São Paulo O outro é Belo Horizonte, São Paulo Não, 20, 30 E ali está, é, esse daqui, Belo Horizonte, Sorocaba E é São Paulo São Paulo São Paulo, dia Bois Alegre, dia a Tibaia. Para São Paulo 20h45 Bom sucesso Bom sucesso A espécie vai sair pessoal E ali chega no Mais um carro da Santos Tau Passa ali Divinovites para Jundiaí via Campinas Olha a espécie E o cometa E o real espécie rumo a São Paulo também E aí 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 Gontijo Vou encerrar o vídeo que está chegando Vou sumar ele Só o registro dele chegando 20 e 15 Belo Horizonte São Paulo E aí E aí Pode gravar isso a todos e fique com Deus Então eu faço um vídeo E aí E aí E aí